Bom dia, meus queridos! Mais um vídeo está começando aqui no Bunchakalaka com esta iluminação perfeita da janela do meu quarto do Airbnb. Hoje é domingo, hoje é dia do evento principal do All-Star Weekend, Team LeBron contra Team Durant. Isso vai acontecer ao final do dia, mas antes disso eu vou fazer muitas outras coisas. Logo mais em instantes eu estou indo encontrar a equipe da NBA Brasil lá no centro da cidade para a gente conhecer alguns pontos turísticos, alguns lugares especiais aqui da cidade de Cleveland. Depois a gente vai em um evento chamado NBA Crossover. Se vocês viram meus vídeos do All-Star Game de Chicago lá em 2020, eu fui no NBA Crossover lá. É um evento que reúne alguns jogadores e ex-jogadores da NBA e tem algumas atividades para as pessoas fazerem. Na sequência eu vou participar de uma live que a NBA Brasil vai fazer no YouTube junto com o Estevam Ticcone, com o Bugarelli e com o Fernando Medeiros e também com o Caio Teixeira que está aqui em Cleveland. Depois eu volto aqui para o Airbnb, tomo um banho e aí sim, jogo principal da noite. Team LeBron contra Team Durant hoje vai ser pesado. Here it comes! Boom shakalaka! Olha isso, a menos 3 graus esse vinho abandonado. Tem até gelo dentro. Vinho branco com gelinho, olha, se não fosse a Covid eu até tomava um gole. Nossa primeira parada do dia para gravar foi aqui na frente do mural. Aqui costumava ter um mural exclusivo do LeBron James de costas com o número 23 escrito Cleveland. Porém, quando ele saiu do time, o mural foi removido, mas LeBron está de volta. Ele é um dos quatro jogadores aí do mural em homenagem ao All-Star Game. Isso não é um aeroporto, embora pareça. É o caminho subterrâneo que leva até a arena do Cleveland Cavaliers. O que é seu nome? 60 segundos. Estou na mão. Vivo. 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 Eu acabei de participar de um evento chamado Ice Bucket aqui no Tower City Center no centro de Cleveland. O que eu tinha que fazer? Acertar quatro arremessos de quatro lugares diferentes. O problema é que eu cheguei com os braços congelados, além do fato de eu não poder tirar o casaco, porque eu estou com os microfones aqui dentro. Mesmo assim, mesmo depois de dois airballs da linha do lance livre, eu quase consegui. Eu errei meu último arremesso do corner. Quase que eu consegui. Mas valeu a pena. Foi divertido. Nesse momento eu estou dentro do NBA Crossover. Aquele mesmo evento que eu fui lá em Chicago, que tinha o PJ Tucker, que tinha o Lauren Markman, que tinha o Robert Orwey, nesse ano, novamente, obviamente, a presença de vários jogadores. E lá no telão, bem aqui, ó, Anderson Varejão, brasileiro que jogou a maior parte da carreira dele, vocês sabem, aqui em Cleveland. Olha o que eu achei! O fato de ser Cleveland, do LeBron James, ter toda essa história com a cidade, de termos dois jogadores do Cleveland Cavaliers jogando o All-Star Game, o Darius Garland e o Jared Allen, isso faz diferença bastante na questão de aproximar a torcida. A gente viu no jogo do Rising Stars que a torcida claramente tomou partido para os jogadores de Cleveland. Eu e o Caio acabamos de participar de uma live da NBA Brasil no YouTube, junto com o Bulga, junto com o Ticone e junto com o Fernando Medeiros, que está ali... Infelizmente ele pegou Covid e está em quarentena no quarto dele. Agora eu vou voltar para o meu Airbnb, tomar um banho ou não? E logo mais já estarei novamente no Rocket... Ou não é sacanagem, né? Logo mais estarei no Rocket Mortgage Fieldhouse, centro de Cleveland, para o evento principal dessa noite de domingo. Hoje é domingo, eu decidi chegar bem cedo aqui para mostrar um pouco da Arena para vocês e das instalações, porém eu cheguei tão cedo que ainda não abriram para os torcedores poderem andar em volta da Arena. Só está aberta a parte da entrada. Logo mais eu vou mostrar para vocês os bares, a lojinha do Cleveland Cavaliers com vários materiais do All-Star Game. Nesse momento estamos a menos de uma hora do início do grande jogo do All-Star Weekend. Team LeBron contra Team Durant. Vocês devem se lembrar, até 2017 o jogo do domingo era leste contra o oeste. Em 2018 o sistema mudou, agora são os capitães mais votados que escolhem os times. Em 2018 deu LeBron em cima de Curry. Em 2019 e 2020 deu LeBron em cima de Yannis. E no ano passado deu LeBron em cima de Durant. Nesse ano o LeBron James tenta o pentacampeonato em cima novamente do time Durant, que não vai contar com o próprio, né? Kevin Durant está machucado, foi substituído, mas ainda assim ele é o capitão do time que enfrenta LeBron James. Aqui são só as clássicas, olha, Michael Jordan em 86, Michael Jordan em 93, Michael Jordan em 97, né? Na época que eles desistiram dos uniformes leste-oeste e cada jogador usava a camisa de seu próprio time. Michael Jordan em 91, Patrick Ewing com o número 3, né? O número 33 era muito disputado, possivelmente nesse ano, 91, o número 33 era do Larry Bird. Essas jaquetas aqui, a gente perguntou para a vendedora no primeiro dia, elas custam 6 mil dólares e só são 5 peças. Como as 5 estão aqui, aparentemente ninguém comprou ainda. O شão, canada, o carteiro que tem o �ue por Thee. Aqui é o time Lebron. Eles optaram a escolher quem é o seu time. Eles foram fechados por um pouco de semana. Mas como os seus discos de coaches, Dwayne? Eu, eu estou a mentira agora? Eu estou a mentira. E é uma honra para os professores. E que inclui Cain Fitzgerald e o seu 13º, James Williams. E o seu 12º, e o Brian Forte, e o seu 15º season. E o outro lado com o Team Lebron. Onde está o seu tempo? Onde está ele? Onde está ele? Tôs o Tatum, em seu 3º straight All-Star Game. E a jovem age. Ele é mais mais do que mais do que antes. Para ele. Tio 3 e o Bede. Final de primeiro quarto. 47 para o time Lebron. 45 para o time Durant. O Chris Middleton teve a chance de virar. O arremesso do meio da quadra acabou não acertando. E a vitória ficou com o time Lebron. Vamos para o segundo quarto. Para ele, para o fim da estaância. Para o final deいたro. E, você, Dallas nunca houve uma championship. Então, para ser um parto de isso, e ser um tecido com a cidade de learnings. É um striatório. E o bonito, você pode... Final de segundo quarto, quem venceu agora foi o time Durant 49 a 46, ou seja, no placar total a soma agora é 94 a 93 para o time Durant, jogo equilibradíssimo no intervalo. Olha minha gente, acabamos de ter aqui no palco, montado no centro da quadra, na minha frente, a apresentação de todos os jogadores escolhidos para representar esses 35 anos de NBA. Quero dizer para vocês que eu estou no mesmo espaço físico que Michael Jordan, que Magic Johnson, que Karina Dujabar, que Hakim Olajuwon, que Lebron James, que Shaquille O'Neal. Está aí uma frase que eu achei que eu nunca fosse falar na minha vida. Eu não consegui o tempo, mas eu não consegui que muitos minutos, agora você vê os jovens, aqueles jovens, 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 jogados e jogados. Eu sou um pouco jadkins, eu não consegui o tempo. Você ouvia isso, como eles estão mudando. E como eles estão mudando. Eu tenho um exemplo. Oh, meu Deus! O que é o movimento que mudou? O jogo mudou? Você tem que mudar de tempo. Fim de terceiro quarto, o terceiro quarto acabou empatado, 45 a 45, o placar somado até agora é 139 a 138 para o time Durant. Ou seja, soma 24 no 139, o jogo vai a 163. Fim de jogo na Rocket Mortgage Fieldhouse, time Lebron 163, time Durant 160. Tivemos Game Winner de Lebron James, um Step Back com marcação dupla. O cara não tem limites. Também ao fim do Fim de Semana das Estrelas aqui em Cleveland. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui desde sexta-feira no Rising Stars, sábado em todos os torneios e agora domingo no jogo principal. Quem não é inscrito aqui no Buncha Calaca, se inscreve, dá essa força. Esses vídeos aqui dão trabalho fazer, mas são muito divertidos. Compartilhe o canal com os amigos. Um grande abraço para todos vocês e até o meu próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Nesse instante aqui, a gente tem um membro da equipe da NBA Brasil que me deve 5 dólares. O que você tem a dizer, Felipe? Eu apostei 5, não real nem dólar. Carioca é muito malandro, né? Aí apostou quem ia ser campeão. E eu acertei, eu falei que ia ser o carneta, então. Mas você não quis continuar com o seu, por quê? Porque o seu tinha rodado.